Música Você sabe onde é que eu tô chegando agora? Ó, na Love City E aqui a gente vai ver um monte de coisa pra casa Super bonita, fica aqui na Marilã Quase esquina com a 24 de outubro Vou aguentar? Música E quando a loja mais linda de Porto Alegre ainda tá em promoção O que que a gente faz? Se ativa? Ah, vem correndo pra cá, né? E se joga... Tá tudo em promoção, Andréa? Tudo em promoção, a loja toda em promoção Até final de fevereiro Bah, que massa, ó gente, tem que correr Que incrível Tem que aproveitar Porque as coisas aqui já tem que fazer isso legal, né? E ainda com promoção Sim, muito 15, 30, 50% Sério? Tudo de bom Vamos mostrar então umas coisinhas, Andréa? Vamos, vamos mostrar, vamos mostrar Então qualquer coisa que eu olhar aqui tá em promoção Sim, imagina essa peça aqui, ó Do Marques Vandante 30% de desconto 50% de desconto, ó Ai, que barba, Maru Aqui, ó, luminária de 198 com 30% Ai, tu vai me permitir mostrar essa nossa senhora parecida Que eu achei encantadora Hum, é um luxo Não, eu tô encantada por ela Olha que coisa, nossa senhora Olha que coisa mais linda, gente Toda estilizada Fantástico, né? Não, maravilhosa Ai, ela ainda tem um buraquinho Se quiser botar ela na parede Pode, pode pendurar Ó, eu quero que o meu câmera, ó Vá pegando tudo Olha o que é aquela Essa cabeça Essa cabeça maravilhosa É tudo luxo, né? É tudo de um artista Daí a gente vê assim, ó, gente Aqui tem o Voluspa Tem o Voluspa Em promoção Tá chegando mais Tá chegando mais Olha mais peças de designer Olha que legal Ai, olha a minha analinha pequena Sim, quando ela era nenê Ai, quando ela era bebezinha Olha que linda E do artista Paulo Petsu E que faz um trabalho incrível, não é? As almofadas, bárbaras Tem puxadores também Vamos lá, o que mais temos, André? Olha que essa fruteira aqui, gente Que aqui ela tá fazendo uma outra Eu acho incrível, né? E aí, Carmen, deixa eu te mostrar A loja tá toda separada por cores Isso eu acho massa Dourados, branco, rosa, azul, turquesa E assim, enfim É mais fácil pra te identificar Claro que é muito mais fácil Gente, aqui também tem luminárias lindas Vamos mostrar Uma mais linda que a outra Tem alguma coisa assim Ai, olha que legal isso aqui Olha as bolinhas vermelhas, 50% Bolinha vermelha e 50% Bolinha amarela é o quê? 30% Bolinha azul? 30% Ó, só para deixar no ar Só para deixar no ar Só para deixar no ar Os tons de rosa Isso aqui eu acho lindo também Ó Isso aí tá maravilhoso Olha aqui Para botar a panela As costelas de Adão, assim, de ferro Tá incrível, né? As suqueiras É hora de comprar aquela suqueira É hora de comprar também Gardem para a tua casa E essa é uma época que a gente adora Deixar a casa bonita, não é, André? Todo mundo voltando, né? Das férias estão aí Estão deixando tudo lindo e maravilhoso É Eu já disse que eu estava morrendo De saudade de dia E eu mais ainda Pois é, e a gente também está com saudade De vocês aqui dentro da loja Isso aí Queremos todo mundo aqui Descontos até 50% É a oportunidade, assim, de comprar peças lindas E você vai ter aquele presentinho de péssica Que tu compra? Com certeza Já tem aqui É isso aí, já tem aqui Queremos todo mundo aqui na Marilã Número... 884 884 De domingo a domingo, né? De domingo a domingo Tá sempre aberto Tem coisa melhor Maravilha No domingo, qual é o horário? Das 14h às 19h Das 14h às 19h É bom pra gente passear Porque não tem nada o que fazer em Porto Alegre E vem pra Loft E das 9h às 20h A gente já usa o shopping, né? Isso aí Vem pra Loft Que tem aquele café maravilhoso lá atrás Semana que vem a gente volta